E bora pra mais um passo a passo aqui no canal, pessoal! Meu nome é Karina e eu ensino você, iniciante, a costurar peças infantis maravilhosas! Vou deixar passando aqui do lado a foto de inspiração pro nosso vídeo de hoje. É um vestidinho bem simples, pessoal, um vestido trapézio, mas o charme dele está nas costas, porque hoje a gente vai usar o kit de molde de coração. Fica super charmosinho e vocês vão gostar bastante. Eu vou mostrar agora pra vocês os materiais que vamos precisar. Aqui eu tenho 50 centímetros de tricoline, vai dar e sobrar pro nosso passo a passo. Eu vou usar ele tanto pro tecido principal, quanto pro forrinho também. Vou fazer um forro na parte de dentro dele, porque vai ter o coração nas costas. Mas é bem simples e vocês vão ver. Tesoura, alguns alfinetes pra gente prender o nosso tecido. E aqui o kit de moldes de coração. Ele vem nos tamanhos de 1 ano, 2, 4, 6 e 8. Então esse kit é pra crianças um pouquinho maiores, então ele vem de 1 a 8 anos. Aqui eu vou mostrar o que vem dentro dele. Os moldes já tem margem de costura, não precisa estar acrescentando mais nada. A parte da frente dele é comum mesmo, desse jeitinho. E a parte das costas é onde está o charminho dela. Olha que legal, pessoal. Deixa eu colocar aqui, pra vocês enxergarem melhor. Ele tem o formato de coração nas costas. Então a costa da criança, ela fica à amostra. Fica muito bonitinho, pessoal. Vou deixar passando uma foto aqui na tela também de como que fica. Então aqui, desde o tamanho de 1 ano até 8 anos, já vai cortadinho desse jeitinho aqui. E já com margem de costura. Vocês podem estar adquirindo esse kit aqui, tanto por PDF, onde eu envio pra vocês no WhatsApp, vocês mesmas que imprimem. Ou também por correio, que chega desse jeitinho aqui na casa de vocês. Já cortado, já com margem de costura dentro da pasta, pra ficar mais organizado. E esse kit também acompanha o manual. Nesse manual, eu vim falando onde que vocês encontram todos os passo a passo aqui no canal. E também todas as medidas das saias pra vocês estarem cortando. Tudo bem explicadinho, bem simples, pessoal. Pra vocês estarem adquirindo esse kit, vou deixar o link dele pra vocês pegarem aqui embaixo, nos comentários, tá bom, pessoal? Em vários vídeos, todo mundo me pergunta como que pega os moldes aqui do canal, como que vocês adquirem. Eu deixo o link sempre aqui embaixo pra vocês, tá? Tanto nos comentários, como também aqui embaixo no box de descrição. Qualquer dúvida, pessoal, tem também o WhatsApp de venda aqui do canal. Me chama nesse WhatsApp, fala pra mim que você quer esse molde, o kit de coração, ou que você quer conhecer todos os moldes do canal. Que eu já envio pra vocês todo o catálogo completo de todos os moldes aqui do canal, pra vocês estarem conhecendo, tá bom? Então, clica aqui embaixo ou me chama nesse WhatsApp. Um beijo pra vocês, pessoal. Que Deus abençoe o coração de vocês. Que vocês façam peças lindas e maravilhosas. Bora pro passo a passo. Então você quer começar na costura infantil, fazer roupas para os seus filhos, seus netos, e até mesmo vender pra conseguir uma renda extra. Mas peraí, você não sabe riscar, cortar, fazer modelagem? Quem disse que você precisa saber de tudo isso pra começar na costura infantil? Aqui eu tenho moldes prontos pra vocês. Vocês pegam os moldes, colocam em cima do tecido e já faz a sua peça. Aqui temos o vídeo aulas todas prontas pra vocês, de todo o passo a passo certinho pra vocês irem seguindo. E o mais legal de tudo, os moldes chegam prontos na sua casa. Isso não é legal, pessoal? Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês como isso é possível. Oi, meu nome é Karina e eu ensino você, iniciante, a costurar peças infantis maravilhosas. E aqui todos os moldes acompanham o manual com todas as medidas das saias, das alças, dos elásticos, já tudo prontinho pra você tá cortando. E aqui eu vou mostrar pra vocês todos os moldes que eu tenho disponíveis. E em cima vai passando as fotos de todos os modelinhos que vocês conseguem fazer com cada molde, pessoal. O mais legal de tudo são moldes base. Lá no meu canal eu ensino vocês a pegarem somente um molde e fazer diversos modelos diferentes com eles. Então com cada molde vocês conseguem abusar muito da imaginação e fazer muitas peças diferentes. E toda semana tem aulas novas, pessoal. Então vocês sempre vão ter modelinhos novos pra vocês estarem seguindo passo a passo pra vocês fazerem também. E como que vocês vão conseguir os moldes? Clica nesse botão aqui embaixo que vocês vão começar a conversar comigo e eu mostro todos os moldes pra vocês e vocês escolhem qual vocês quiserem. E já tem muita gente iniciante, ou também pessoas que nunca pegaram numa máquina que já estão fazendo as suas primeiras peças. Pessoal, não fiquem de fora. Já clica no link aqui embaixo, vem falar comigo e bora adquirir os seus moldes infantis. Primeira coisa, comecei estendendo o meu tecido na mesa. Eu passei ele com ferro pra ele ficar mais certinho. Então eu estendi aqui na mesa e a gente vai dobrar o nosso tecido. Aqui eu vou dobrar um pouquinho a mais pra gente conseguir ter o espaço suficiente pra fazer a modelagem aqui do trapézio. Aqui eu peguei os meus moldes. Eu escolhi fazer no tamanho de um ano porque acaba certinho aqui no vídeo pra vocês enxergarem. Mas o passo a passo é o mesmo, tá? Vocês assistindo, vocês conseguem fazer em qualquer tamanho, tá bom? Pegou o seu molde, aqui eu vou começar pela parte da frente. Pega o seu molde, coloca a lateral do molde com a lateral do tecido. Então eu vou colocar aqui mais pra cima. Colocou o seu molde, coloca um pezinho em cima pra segurar. E já pode vir riscando a volta inteira. Você pode estar usando tanto um giz ou uma caneta que apaga com o calor. Mas como aqui tá mais clarinho, eu vou fazer com a caneta pra vocês enxergarem melhor. Pode vir riscando a volta inteira. Lembrando que esse molde já tem margem de costura. Então aqui nele não precisa acrescentar mais nada. Terminou de riscar, tira o pezinho de cima, tira o molde, já pega o alfinete e prende pra não perder a marcação. E o bom de você tá riscando com uma caneta que apaga com o calor, que no meu caso, eu sempre acabo riscando o molde junto. Então aqui é só passar o ferro que já some. Não vai ficar manchado o meu molde. Então aqui já riscamos a volta inteira. Eu acho que não tá dando direito pra vocês enxergarem a linha que eu risquei. Então eu vou manter o meu molde em cima só pra vocês enxergarem melhor, tá? Mas no seu caso não precisa porque já riscou, tá? Só vou deixar pra vocês aí no vídeo conseguirem enxergar. Pronto. Então risquei a volta inteira. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai precisar pegar o nosso manual pra gente saber qual que vai ser a medida da saia. Porque o nosso vestido, ele é trapézio, ele é inteiro. Ele não tem um recorte na cintura. Então a nossa saia já vai sair daqui direto. Vamos aqui no nosso manual. Vai na página que tem todas as medidas das saias. Tem a medida pra você fazer tanto no joelho como longo. Aqui eu quero no joelho. Tamanho um ano. Cortar um tecido de 25 centímetros. É essa medida aqui que você precisa, tá? 25 centímetros. Essa primeira medida. Que é da altura da nossa saia. Então, do final do nosso molde da blusa para baixo aqui eu vou estar marcando 25 centímetros. Que é a altura da minha saia. 25 centímetros. Pessoal, enquanto eu vou riscando aqui, eu quero que vocês respondam pra mim aqui embaixo nos comentários. Vestido trapézio. Vocês preferem que eu faça o vídeo ou que vocês também façam aí na sua casa desse jeitinho aqui, fazendo as marcações? Ou vocês preferiam que tivessem um molde já pronto? Prontinho de trapézio. Só colocar em cima e já corta tudo. Comenta aqui embaixo pra mim, tá? Vou gostar de saber. Quem sabe eu trago aqui pra gente um molde já prontinho de trapézio. Aí não vai precisar ficar fazendo esse monte de conta aqui. Ficar riscando, né? Então, risquei aqui a altura. 25 centímetros. Chegou aqui embaixo. Agora a gente vai precisar fechar esse molde aqui. É só vocês pegarem a régua e fecha aqui na direção do molde. É só pra gente ter uma noção de quanto que a gente vai abrir as laterais dele, né? Porque ele é meio que triângulo, assim, né? Em baixo. Fechou? Agora você já pode escolher o quanto que você vai querer abrir aqui na lateral pra ele ficar mais pontudinho nas laterais. Como meu tamanho é de um ano, eu vou estar abrindo 5, 6 centímetros. Já fica bem legal. Se você fizer pra tamanhos maiores, pode abrir até uns 8, 10 centímetros, tá bom? Quanto mais aberto, mais ele vai ficar abertão assim, tá? Assiste esse vídeo até o final, que aí vocês vão ter uma noção de como vai ficar aqui e aí vocês podem fazer no seu também. Então, abri 6 centímetros. Ele veio até aqui. E agora, o último passo é a gente ligar embaixo do braço com esse final da marcação aqui. Então, é só pegar a régua e ligar os dois. Prontinho! Dá certinho pra vocês enxergarem? Vamos recapitular tudo que a gente fez. Pegamos o molde, colocamos em cima do tecido, riscamos a volta inteira. Depois, a gente marcou a altura que a gente quer do nosso vestido. Eu quero o meu no joelho, então, 25 centímetros. Passei a régua aqui do lado pra fechar o meu molde e depois escolhi que eu queria aumentar 6 centímetros aqui na lateral. Aumentou 6 e fechei debaixo do braço com o final da risca. Certinho, pessoal? Agora sim, eu vou colocar mais alfinetes pra gente segurar tudo isso e já vou vir cortando. Não precisa acrescentar mais nada, tá bom? Já tem margem de costura. Já cortada a parte da frente, agora a gente vai cortar a parte das costas. Eu vou estender novamente o meu tecido aqui na mesa. E aqui pra parte das costas, já dobrei também o meu tecido, né? Eu estiquei na mesa e dobrei. Vou pegar o molde da parte das costas, também vou colocar lateral com lateral. Coloca o pezinho em cima pra assegurar e já pode ir riscando a volta inteira e também aqui dentro do coração. Terminou de riscar, tira o pezinho, tira o molde e já prende com os alfinetes pra não perder a marcação. Aqui na parte de baixo, você pode estar fazendo de duas maneiras. Ou você risca novamente tudo, pega as medidas, ou você faz assim que nem eu. Eu vou estar usando a mesma medida da saia. Então, eu só vou colocar um em cima do outro e já vou riscar que sai certinho. Eu vou colocar em cima do meu tecido desse jeito aqui. Vamos colocar aqui de baixo do braço e em cima de baixo de braço, tá? Você vai por aqui. Vocês vão perceber que os ombros, eles não vão bater, tá? Tá certinho. É por essa medida de baixo do braço que você vai colocar. Vocês vão reparar que a parte de baixo também tá sobrando aqui um pouquinho de tecido. É assim mesmo, tá? Colocando de baixo do braço aqui certinho, já pode vir riscando a parte da saia. Vou prender também com alfinetes e já vou vir cortando tudo. E aqui também vou cortar dentro do coração. Terminei, então. Aqui tem a parte das costas e a parte da frente. Ficaram desse jeitinho aqui. E esse é o tecido principal. Agora, eu vou tá fazendo um forrinho pra parte da frente, a parte de dentro, né? Porque tem o coração nas costas. Então, pra ficar um acabamento bem legal eu vou fazer forrado. E pra cortar o forro da parte das costas, aqui a gente é só colocar o molde em cima do tecido, riscar a volta inteira e cortar. Mas lembrando que aqui na lateral, vocês estão vendo que eu risquei? Abartinho, né? Mais trapézio. Porque é pra encaixar certinho no nosso vestido, tá? Então, já a gente cortar reto não vai dar certo. Então, a gente tem que cortar desse jeito aqui. Abrindo na lateral também pra caber certinho no seu vestido. Qualquer dúvida, pega o vestido que você cortou, né? coloca em cima e vê se aqui na lateral tá batendo certinho. E fica desse jeito. Fica igualzinho o molde. Mas, aberto. Tô aqui do lado igual o nosso vestido principal, né? Por causa do trapézio. Então, agora já vamos lá pra máquina. E chegando aqui na máquina já com todas as partes. aqui eu vou começar primeiro pela parte das costas. Então, a parte da frente eu deixo de lado. Aqui na parte das costas ainda com a agulha eu vou tá cortando essa parte aqui de cima. É só você passar a tesoura pra deixar ela aberta desse jeitinho aqui. É só aqui em cima, tá? Tirando o alfinete ela vai ficar aberta desse jeito aqui. Vai ser mais fácil da gente passar na cabeça da criança depois desse jeitinho, tá? A gente vai colocar uma argolinha aqui com o botão. E na parte do forro a mesma coisa. Você vai abrir aqui na parte de cima. E também fica assim. Pega o seu tecido coloca bem certinho em cima da mesa pega o seu forro e coloca frente com frente assim estampa pra estampa coloca bem centinho em cima vai ajeitando e já pode prender tudo com alfinetes. A gente vai começar primeiro costurando o nosso coração. Então prende tudo com alfinetes pra ficar tudo bem certinho. já prendi a volta inteira agora já podemos começar costurando. A gente vai costurar somente o coração, tá? Então a gente começa aqui a gente desce faz o coração e sobe então é toda essa parte aqui. Eu vou mostrar um jeito diferente pra vocês de estarem fazendo forrado porque eu vou forrar somente a parte do coração. Aqui as outras partes o acabamento ainda vai ficar visível só o que não vai ficar visível é o coração mas se vocês quiserem fazer de outro jeito forrando tudo pra não aparecer costura nenhuma fica bem legal vocês podem estar fazendo também, tá bom? Vou mostrar aqui o meu jeito e assiste até o final pra vocês verem como vai ficar tá bom pessoal? Se vocês gostarem vocês podem estar fazendo igual. Tchau, tchau. e ficou assim costurei aqui em cima com o coração e subi de novo agora eu vou pegar a tesoura e vou dar vários piques a volta inteira pra que que é esses piques? porque aonde é arredondado se a gente não fizer o pique na hora que a gente virar ele vai ficar todo repuxado vai ficar estranho então pega a pontinha da tesoura e vai dando leves cortadinhas no tecido assim cuidado pra não cortar a linha que você acabou de cortar acabou de costurar aqui esse bico aqui eu vou tá cortando pra quando a gente desvirar ficar um acabamento mais bonito nessa lateral também e agora sim a gente vai desvirar você pode estar usando a ponta da tesoura pra ajudar a desvirar aqui na parte de cima vou tá passando uma costura de press ponto agora pra segurar melhor esse tecido do lado de dentro porque senão ele vai ficar toda hora voltando pro lado de fora então como que a gente faz pega o seu tecido assim esse é o principal e esse é o forro você joga essa costura que você acabou de costurar toda pro lado do forro e vai ser no forro que você vai costurar o press ponto passa bem na beiradinha aqui começa aqui no máximo que você conseguir dá a volta todo o coração e depois termina o máximo que você conseguir também eu vou fazer e já mostro pra vocês como que fica se não quiser fazer não precisa tá mas é bem legal porque aí deixa o tecido preso onde ele é pra ficar mesmo não fica saindo do lugar vai costurando e vai olhando aqui por baixo se o tecido ele tá todo pro lado do forro agora sim olha como ele já o forro já vai sozinho lá pra dentro já já fica certinho e até agora as nossas costas tá desse jeito aqui você ajeita bem as pontinhas pega a ponta do tesouro enfia bem pras pontinhas ficarem certinhas e pelo lado de dentro está assim até agora vou tá aproveitando já pra fazer uma barrinha nesse tecido do forro vou fazer uma barrinha bem fininha mesmo virando um centímetro e depois mais um sentido pessoal se vocês quiserem fazer esse vestido forrado até embaixo aqui totalmente forrado olha pessoal fica bem legal uma vez eu fui tentar fazer e pensa num vestido quente que fica porque vai ficar com dois tecidos vai ficar um tecido a mais aqui então ele fica bem quente e fica um vestido mais pesado também na criança por isso que eu tô fazendo um forro mais curtinho somente até aqui é uma ideia quer fazer pode fazer mas fica um pouquinho mais quente então agora já podemos ir para o próximo passo que vai ser juntar agora com a parte da frente ajeita bem certinho aqui em cima da mesa aqui eu vou pegar a parte da frente vou tirar os alfinetes e vou virar direito com direito coloco os ombros certinhos e já pode estar alfinetando tudo as laterais também bem E agora já podemos passar as costuras nos ombros e também em toda a lateral. Já pode estar fechando o seu vestido. Fechou as laterais e os ombros. Aqui o meu forro sobrou um pouquinho, mas é melhor sobrar do que faltar, né? Então tá certo. Agora a gente vai lá pra máquina overlock pra gente tá fazendo acabamento em tudo. Vou passar acabamento nos ombros, nas duas laterais, nos dois braços e também na gola da parte da frente e também na parte das costas. E até agora a gente vai lá pra gente tá fazendo acabamento. Agora a nossa peça está assim, na parte das costas e na parte da frente. Ficou desse jeito aqui. Aqui na parte das costas eu vou colocar uma agulha pra tá segurando aqui. Porque no final ele vai ficar desse jeitinho aqui, no formato de coração. E agora a gente já vai tá fazendo as nossas mangas. Vamos lá pra mesa agora pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Pra fazer a nossa manga, aqui eu coloquei nosso vestido na mesa e também peguei a minha fita métrica. Aqui a gente vai medir aonde que a gente quer que a nossa manga comece e onde a gente quer que ela termine. Eu quero que a minha manga comece um dedo de distância aqui do final. Então eu vou começar medindo desde aqui até dar a volta e depois do final um dedo também. Eu não quero que a minha manga ela dê a volta aqui por baixo, seja inteira, entendeu? Ela vai começar aqui de um dedo e depois vai terminar faltando um dedo também pra acabar. Então eu vou pegar a minha régua e vou medindo. Deu 22 centímetros. Então eu já sei que vai ser 22 centímetros. Eu vou tá acrescentando 15 centímetros. Por que que eu vou acrescentar 15 centímetros? Porque a nossa manga, ela tem que tá grandona, ela tem que ser maior pra gente franzir e aí sim ela chegar nesse tamanho de 22. Deu pra vocês entenderem? Então vocês fazem isso. Mede a sua manga o quanto você quer que fique e acrescente 15. Então de 22 a minha vai pra 37. Vai dar certinho pra gente franzir e aí ela vai encaixar certinho aqui, tá? Vou tá pegando aqui uma tira. Vai dar certinho pra mim cortar aqui a minha alça. Eu vou tá dobrando ela no meio pra mim já cortar as duas alças de uma vez só. Mas se você quiser cortar uma vez, depois outra vez, também dá certo. Aqui eu vou medir se vai caber os 37. Vai dar certinho. Aqui eu vou começar pegando uma régua e eu vou tá riscando 37 centímetros. Vamos lá. Vamos lá. Então é daqui até aqui. Deu 37 centímetros. A gente precisa marcar o meio dela. Quanto que é o meio de 37? Dá 18,5. Então eu vou estar marcando o meio dela. Vocês marcam o meio da sua aí também. Então aqui, fiz a risca, aqui é o meio dela. A gente precisa marcar a altura que a gente quer da nossa manga. Aqui vai do seu gosto, tá pessoal? Vocês podem deixar uma manga mais larga, mais alta, fica bem legal. Ou mais fininha também. Eu prefiro mais larga, que é até mais fácil da gente costurar também. Então aqui eu vou estar fazendo a minha manga com 6 centímetros de altura. 6 centímetros de altura. Deixa eu dar um zoom aqui. Acho que vocês não estão enxergando direito. Pronto, acho que ficou melhor assim. Então, marcou a risca, marcou o meio, marcou a altura. Marcou a altura, agora é só a gente ligar as pontas. Desde o começo até aqui em cima e aqui em cima até o final. Tenta arriscar exatamente os dois lados do mesmo jeito. E agora é só vir cortando. Aqui pra você ter certeza que os dois lados vão ficar exatamente do mesmo tamanho. Aqui eu comecei a cortar, chegou na metade, eu pego e dobro em cima. Aí vai ficar igualzinho os dois lados. Aqui já saiu as duas mangas do mesmo tamanho. E olha que legal, o desenho saiu igualzinho também, o mesmo desenho. Nem tinha reparado. Agora sim a gente vai lá pra máquina pra gente voltar pra fazer a nossa manga. Ah, e a primeira coisa que eu vou fazer é passar acabamento a volta inteira, tá? Passa tanto na parte de baixo como também na parte de cima. Pode passar o barlock em tudo. Já fiz acabamento em toda a minha manga. E ela fica assim. A parte arredondada é onde a gente vai fazer uma barrinha. E aqui na parte reta é onde a gente vai franzir. Então eu vou primeiro começar fazendo a barrinha. Então é aqui em cima na parte curvada. Aqui eu vou fazer uma barrinha de um centímetro porque eu já fiz acabamento. Mas se você quiser não fazer acabamento e aí você faz uma barrinha virando um centímetro e depois mais um centímetro, também dá certo. Aqui eu vou fazer uma barrinha bem fininha só virando o overlock. E agora sim na parte de baixo que a gente vai passar um franzido. Eu vou colocar a minha máquina no maior ponto que ela tiver, a minha número 5. Vou passar uma costura desde o começo até o final. Não vou dar retrocesso, tá? Nem no começo, nem no final. Deixo uma linha bem comprida pra você puxar e vir franzindo. Aí a gente vai vir franzindo agora a nossa manguinha até ela caber exatamente aqui no espaço que a gente quer que ela fique. Então vai franzindo e vai medindo pra ver se tá certinho aqui. Já terminei de franzir a minha alça e eu já fui prendendo com alfinetes aqui no meu vestido pra ficar mais fácil. Coloquei ele faltando um centímetro pra terminar. A pontinha, ela fica para fora, tá? Então a pontinha não conta, ela fica pra fora. Fica assim. Ela fica pra fora. Então agora é só passar uma costura pra prender. A pontinha, ela fica pra fora. E agora eu vou passar uma costura de press ponto. Vou jogar todo esse tecido aqui, toda essa costura que acabei de costurar, pro lado da blusa, né? Pro lado do vestido. E vou vir passando uma costurinha aqui na beiradinha. Vou fazer isso a volta inteira. Essa costura já vai fazer o acabamento de baixo do braço já. Aqui é a pontinha que ficou para dentro. Se você quiser tá cortando, pode cortar. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou fazer essa costura de press ponto também. Agora vou cortar todas as linhas que ficam aparecendo. E eu já vou aproveitar pra gente também já fazer a barrinha na parte de baixo. Aqui depois eu vou passar bem com o ferro pra dar uma boa sentada na nossa manga. Vou aproveitar pra fazer a barrinha aqui na parte de baixo. Aqui você pode tá passando um overlock e virando dois centímetros. Ou fazer que nem eu. Vou virar uma barrinha de um centímetro e depois mais um centímetro. E agora só falta a barrinha aqui da parte do pescoço, né? Agora, antes de fazer a barrinha, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer o fechamento na parte das costas. Eu vou fazer com uma cordinha assim, uma argolinha com um botão. Pra fazer a argolinha, eu vou tá usando este elástico. Ele se chama elástico roliço. Ele estica e eu cortei ele nesse tamolinho assim, que eu dobrando ele vira uma argolinha. Eu cortei ele mais ou menos três dedos. Aí eu dobrei e ele fica assim. Eu vou tá colocando ele agora, na hora que eu for fechar aqui, pra fazer a barrinha. Eu vou tá colocando ele no meu lado direito. Eu vou fazer a barrinha com um centímetro. Eu vou dobrar minha argolinha. E as duas pontinhas eu vou colocar dentro dessa barrinha. Se você quiser colocar aqui na lateral, antes de você tá fechando, também pode, tá? Mas eu prefiro agora no final, que eu acho que fica mais fácil. Então, coloca essas duas pontinhas da argolinha dentro da barrinha. E fica assim. É só você passar uma costura de pé e depois você começa a barrinha a volta toda. Já mostro pra vocês o botão que eu vou colocar também. Então, vamos lá. Ficou assim. Veja se fica na mesma altura, ó. Aqui bateu certinho. E agora só falta a gente colocar o botãozinho aqui. Eu vou tá usando esse botão aqui. Deixa eu ver se dá pra me mostrar pra vocês. Ele é mais alto. Dá pra vocês verem? Deixa eu te colocar aqui no fundo isso mais escuro pra vocês verem. Eu vou conseguir prender ele, né? Vou costurar com uma agulha de mão. E ele fica mais alto. Ah, acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Ele fica mais alto. Ele não é um botão comum que fica colado na roupa. Ele fica mais altinho. Eu vou colocar ele aqui. Eu vou costurar ele com uma agulha de mão. Já mostro pra vocês como que fica. Pra fazer esse acabamento com a argolinha, é melhor mesmo esse botãozinho que ele é mais alto, tá? Se você colocar o botão que é reto, vai ficar um pouco mais difícil depois de você conseguir dar a volta com a argolinha nela. Com essa aqui é mais fácil. Vou fazer aqui. Depois já mostro o vestido prontinho lá na mesa pra vocês verem. E olha esse coração nas costas, pessoal. Como ficou. Ficou certinho. E olha essas mangas. Ficaram bem busfantes. Ficaram bem altas. Aqui na parte de baixo. Ele não ficou tão aberto porque eu não aumentei tanto nas laterais. Mas se vocês quiserem aumentar, já fica bem mais trapézio também. A parte das costas é onde tá o charme, né, pessoal? Mas eu vou mostrar a parte da frente também pra vocês verem como ficou. E na parte da frente ficou assim. Pra não ficar muito simples, eu coloquei esse laço na cor rosa. Pra ficar um pouquinho mais feminino, né? Porque tá bem azul. E ele ficou assim. O que vocês acharam, pessoal? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já curte o vídeo aqui embaixo. Já se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.